Eu pego de nada ainda Gosto quando cê me olha Quando eu puxo seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica um mês Cheia de sinto, mas de prazer Cheia de sinto, mas de prazer Carvalho ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma Ela vai pra trás, ela tomba Ela vai pra frente, ela toma Ela vai pra trás, ela tomba Ela vai pra frente, ela tomba Ela vai pra trás, ela tomba Ela vai pra frente, ela dompa, ela vai pra trás, ela dompa, ela tomba Galopa, 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 depois senta aí, rebola Galopa, 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 olha os cavalos do si Galopa, 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 depois senta aí DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria 10 carros guardados na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas quem ela te pega é um tiro na testa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas quem ela te pega é um tiro na testa Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Pocky Pock Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Pocky Pock Uh, vai tomar Pocky 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 Pock O que é que tu fez? Foi minha cumba, ofentício Tu representou, senta no papadito Tem mel na sereca, tu tem uma sentada Agora virou contato de sentido Puta safadona, tu sabe que faz pé do sol Só calvão de luz, muda na cama Te ama, paralho, ela pede, me foge Vamos lá DJ, DJ, componente É o bravo da puta Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer bem, suas amigas putiane Eu vou comer bem, suas amigas putiane Eu vou comer bem, suas amigas putiane Eu vou comer Me seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas te vira um chá que é Eu vou tomar, não tá, cantar Dançar, curtir, ficar de amor Da WL, manda pra ela Mas quando chega eu não parar E sempre vem, eu até vou falar Eu vou tomar, não tá, cantar O bagulho, bagulho, bagulho vai ser de verdade Ela vai f*** no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai briga sem fazer a rádio Tropa do chão só tem Porque essa noite vai ser dança Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo o salinho inteiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo o salinho inteiro DJ LK que tá tudo LK Me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Você só vai tomar, toma Toma, 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 toma Eu não quero saber de nada Toma, 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 toma Pro LK que ela senta com a tjeta Ela não vai me deixar Na vontade de você Toma, toma, toma DJ, DJ, componês É o bravo da putada Eu sei de nada E ela me viu Na rua da água Botando fuzil Mamã não vem Com um pouco de toque Satisfais Tô na onda do canto Tipo Hollywood Tô jogando Se você tá tentando, você tá tentando, você tá tentando Eu vou desculachar Ticatão, ticatão, a sequência da potação Ela toma porradeiro de leve Ela gosta que pega da fruta Ticatão, ticatão, a sequência da Ticatão, ticatão, ticatão Hum, sei no baile a noite inteira, eu já tô toda suada O calor comendo solto agora Eu vou dançar, 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 dançar Ela é o guiri Eu olho pra você com cara de saudade Safada, faço a posição pra tu dar várias tapas Rebola por cima e você quer de novo E no seu ouvido seja bem gostoso Mas eu sou boa nisso e você tá ligado Só com a minha risada fica empolgado Vive me ligando e pedindo mal Seu machete é que te satisfaz Se tá na minha foto eu boto com pressão E se machucar eu vou não parar não Porque essa noite vai ser moça Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo o salinho inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo o salinho inteiro DJ LK que tá tudo LK Me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Você só vai tomar, toma Toma, toma, toma Eu não quero saber de nada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pro LK que ela senta, tá quieta Eu não quero me deixar na vontade de você Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma DJ DJ componês é o bravo da puta Toma, tá quieta E ela me viu Na rua da água Botando fuzil Mama não vem Com um pouco distante Satisfaz Tô na onda do canto Tipo Hollywood Ele me cortou Contra a vida Com um pouco distante Eu não quero me levar Já tem someone Na onde eu Contra a vida Seguindo a marginal, passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa, que não é pra ir tomar café Calma, não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa Precisa de brigar, até de vida Faço homenagem até com teu amigo Ainda de brinde, levo minha colega Se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Prepa de lado, cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma, ela toma Ela vai pra trás, ela toma, ela toma Ela vai pra frente, ela toma Ela não tem sentimento por ninguém Maluco, cabelo ruim ao ar Sou velho apaixonante, quase tô cair no ar No primeiro encontro ela sai na cita Falando na tecla não pode falar E aí, companheiros, é o bravo da puta E aí, companheiros, é o bravo de mim Na rua da água, botando fuzil Mamã no bem, com um pouco de estante Satisfaz, tô na onda do crampio Tipo Hollywood Contra a vida, você mena, será que eu tô mamãão? Mamãão, mamãão, mamãe Contra a vida, você mena